É verdade Dá uma aceleradinha pra dar uma engrenadinha aqui Bora que bora galera Bora pra mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz Eita, bateu ali Bateu a frente ali, a suspensão ali Nossa, olha que vão, subindo morrinho aqui Vou embora pra casa logo, não tá esfriando Eu tô com a viseira fumê Nossa, tá frio pra caramba, o ventão tá Olha o ventão do cão, olha o ventão Viseira fumê Aí eu não vou enxergar nada Não trouxe a viseira branca, transparente Eu saio hoje de dinossalzão Então Não vou enxergar nada, mano Tô escurecendo já Aí vamos que vamos Dá uma rede scooterzinha aí Saindo da roça aqui Tá totalmente desengrenada, mano Tá na PSX Mota que desengrena pra caramba Assim é a PSX, cara Tô só no freio aqui na mão Tô acelerando pra dar uma engrenada Mas ela tá desengrenando Agora deu uma seguradinha Agora Nossa, a PSX desengrenava demais Aqui vamos Saímos da roça agora já Baixei a viseira aqui Mas tô enxergando quase nada Muito escuro E essa minha aqui é aquela de dia e de noite Daylight, né Fumei, mas dá pra enxergar a noite A viseira Tô passando aqui na estradinha de terra aqui Tá frio, né Eu abro a viseira Aquela friaca, né Bora que bora Tá frio, hein Cê tá doido Vendo tão gelado, mano Aqui na roça aqui O bagulho é gelado pra caramba Eu gosto dessas motinhas aqui, ó Eu tenho uma titãzinha E tem essa aqui, né Na época do frio Eu gosto de trabalhar com ela Eu coloco as perninhas pra dentro aqui, ó Eu escondo as perninhas aqui Aí já segura mais do frio, entendeu Moto normal Fica com a perna pra fora lá Gelo pra caramba Tem que ficar trocando marcha ainda Rapaz, tá frio Deve ter pegado mais uma blusa, mano É, tá umas 60 por hora, ó O modo eco ativado, né Quase 70 Descido aqui, né Quase 70 por hora Olha lá, o eco tá ativado É o mesmo que eu falo pros caras, né, mano Isso daí não é da velocidade Isso aí dá Do tanto que você vira o punho Se eu tiver 100 por hora aqui Mas eu estiver no embalo E não estiver acelerando Vai estar mostrando o eco ali Quanto mais você vira o punho Mais o modo eco vai desaparecendo Se você vira a pouco Ele fica ali mesmo É, galera Saímos da roça Agora já estamos aqui já, hein A galera ainda tá em casa Ah, moleque Bota pra chorar, Nelzinha Agradecer a todo mundo Que acompanha o canal, hein, galera Obrigado aí Vocês acompanham a nossa Nossa vida diária aí Com a motinha Todos os lugares que eu vou Eu tô tentando filmar O máximo possível pra vocês aí Pra ter vídeo todo dia Pra vocês aí Beleza Esse tempo atrás, né A moto ficou parada, cara Por conta que tinha Estragado a minha polia, né Eu montei Com a polia Velha Se caso eu precisasse De uma emergência De pegar a moto Então a moto tava Tava funcional Não ia tá Desempenho bom Mas ia tá funcional Eu poderia usar Entendeu? Mas daí eu já comprei já o Eu ia comprar As polias original, né Aí como eu ia comprar As polias original Eu já comprei a polia da X-Power Polia de alta performance Já ia dar mais ou menos o mesmo valor Comprei pra ver, né Pra ver e também pra Pra vocês também Terem o conhecimento, né A gente que grava vídeo Assim é bom A gente tá sempre Comprando as coisas De lançamento Diferente Pra tá passando pra vocês Pra vocês verem Saber Antes de comprar alguma coisa E saber se Sabe alguém que já usou, né Se presta e tal Como é que é Mas daí ela tem que ter dinheiro, né Dinheiro ela não tem, né Mas como eu precisava Comprei E é bom, hein, mano Topzão Produto de Alta qualidades Eu fiquei até com medo De ser Um logo meio importado Mas os caras usam Original da Yamaha mesmo É isso que eu falo pros caras Muita gente tá perguntando As coisas nos comentários Pra mim Eu falo pros caras Se você quer um igualzinho Isso aqui Você precisa comprar Cara, comprei a moto agora Eu quero colocar isso aí É só você colocar Um rolete 11 gramas Que é uma grama Menor do que O 12 gramas Que é o original Que vem na moto Que já vai ficar igual Basicamente igual, né Então é isso aí, galera Agradecer a todo mundo Que acompanhou Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Finalizando mais um vídeo Tamo aqui Nessas buraqueiras Aqui E é isso aí Falou Acabar o buraqueiro Um pouco Aperta o botão Pra finalizar o vídeo Queria mandar um abraço Pra galera Que tá no nosso grupo aí Da Scooter Grupo da Anel Mandar um abraço Pra galera aí Valeu É nóis E fui E aí Tchau 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 Tchau